Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Contratações. Quatro nomes movimentam o Flamengo nos bastidores da janela de transferências Flamengo ainda atua no mercado da bola e busca reforços. Além de contratar Rossi, Alain e Luiz Araújo, o rubro negro também quer atrair novos jogadores para o elenco. Não é à toa, já que os dirigentes estão interessados em quatro outros nomes. Nicolás de La Cruz, Claudinho, Lucas Veríssimo e Alex Telles Nicolás de La Cruz. River Plate faz jogo duro nas negociações, mas Flamengo quer o jogador. A primeira proposta rubro-negra do Uruguaio foi de 8,5 milhões de reais agora Mengo, estuda possibilidades de negociação com o jogador Claudinho. Flamengo ofereceu 15 milhões de euros ao Zenit pela contratação do meio atacante. Os russos têm a proposta na mesa, mas não têm pressa em aproveitá-la e fechar as negociações Seleção. Europeia entende que o atleta é fundamental para o time. Por outro lado, o rubro-negro conta com a disposição do brasileiro de 26 anos em vestir o manto sagrado para vencer nas negociações. Porém, o rubro-negro ainda não iniciou as negociações pelo zagueiro de 28 anos. Seville em julho, depois de ser emprestado ao Manchester United. O desejo de Jorge Sampaoli, internacional brasileiro, agrada a diretoria do Flamengo, que nada mais foi do que fazer um balanço da situação do jogador de 30 anos do clube espanhol em agosto. O Flamengo já contratou o goleiro Agostinho Rossi, o volante Alain, e o atacante Luiz Araújo. O Flamengo